Olá lindos, ou quem não foi inscrito meu, é só se inscrever e ativar o sininho que você é um inscrito lindo E, sabe o que eu vou fazer hoje, velho? Sabe o que eu vou fazer hoje? Eu vou te dar uma coisa, uma coisa aqui, uma coisa de graça, eu vou te dar uma coisa de graça Mas eu não vou te dar nesse vídeo, eu vou te dar no meu Instagram Eu vou mostrar já já, meu Instagram, mas primeiro eu vou te mostrar o que a gente ganha nesse código de graça Vocês estão preparados? Sério, velho, você ganha um unicórnio negro de graça, filho Olha só, o unicórnio negro, ele é lindário, o pet mais lindário do mundo E eu vou dar o nome dele aqui, eu vou dar o nome dele Unicórnio Você não está certo, velho, unicórnio Esqueci ali, ó Qual mesmo? É porque dá esse bugzinho no meu celular que aparece, qual? Sei lá, qual é a letra? Unicórnio Unicórnio Gente, o teclado aqui está bugado, eu vou tirar esse teclado E colocar o normal mesmo, aqui o teclado normal Vou botar aqui o teclado normal Pronto, botei o teclado normal e agora é só a gente botar unicórnio Unicórnio E ainda Unicórnio negro Se a gente botar unicórnio E se a gente botar diferente? Unicórnio 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 Vou botar aqui unicórnio Unicórnio Gente, eu vou botar unicórnio 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 das unicórnio unicórnio poder poderoso poderoso unicórnio poder vai unicórnio poder botei o nome de unicórnio não velho deu errado e o nome ta unicórnio mas eu vou botar o nome de unicórnio negro você tem que chamar esse pet de unicórnio negro unicórnio do poder unicórnio do poder porque o pecaço tem um doidão e gente agora vocês estão falando a parte do código de graça é a parte do código de graça olha só que coisa linda que ele solta a parte do unicórnio de graça do código é se você vir aqui pesquisa que é um estragã meu o estragã você pode pesquisar tudo que você quiser unicórnio aí você passa aí você precisa digitar Jonatas Jonatas aí você dá esse bicho aqui ó bicho no PKXD não serve esse bicho mas você dá esse bicho aqui que tá bem nesse cantinho aqui que eu eu te mostrei aí você bota Jonatas Volts olha você bota Jonatas esse negocinho e depois você bota o Jonatas o Volts tá certo aí você manda mensagem pra mim me dá o código Jonatas me dá o código me dá o código aí eu te respondo falando o nome do código e é só você inserir no seu PKXD que você ganha esse lindo unicórnio pretinho da Silva que é muito bonito muito bonito muito bonito velho é muito bonito e vamos ver a figurinha que a gente ganha e é o começo lendário a gente ganha figurinha o começo lendário de graça e pra quem não tem pet lendário de graça deixa eu levar ele pro primo dele levar ele pro primo do primo dele que ele tá com saudade do primo dele o primo mais velho olha aqui teu primo mano olha aqui teu primo teu primo desenrola o tamanho do teu primo e tu nem cresceu ainda é claro e galerinha esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado e tchau é só ir lá eu tô te falando é só você inserir o código olha o teu irmão teu irmão é só você mandar lá me dar o código de onde que eu te dou lá o código é sem problema sem problema que eu te dou o código de graça e fui eu entrei para onde gravar tchau 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 Obrigado.